Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.666, barra 2017, do governador do Estado, que estima as receitas e fixas despisas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2018. Em reunião anterior, o parecer foi distribuído em avulso. Em discussão, aparecer com a palavra discutir o deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, senhores deputados, distintos telespectadores. Nós apresentamos ao PPAG algumas emendas que foram rejeitadas e todas se referam ao orçamento, então nós entendemos pertinentes discutir a respeito. A primeira diz respeito à agricultura familiar. Nós propusemos duas emendas. Relativa ao programa de apoio à produção sustentável, agregação de valores e comercialização do campo à mesa. A finalidade era apoiar a inclusão produtiva e a garantia de renda mínima às famílias em situação de extrema pobreza e às famílias vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional devido à perda de produção agrícola. A justificativa é que o programa do Estado não prevê a destinação de recursos para o Vado Rio Doce, para o governador Varadás e demais cidades do Vado Rio Doce. O governador que tem feito, o governador Pimentel do PT, que tem feito essas reuniões regionais, recebeu inúmeras sugestões nesse sentido e não contemplou em nada o Vado Rio Doce com referência à agricultura familiar. Apresentamos também a emenda número 2 do programa chamado Além da Porteira, que apoiara a realização e participação em eventos e cursos com o objetivo de produzir o desenvolvimento agropecuário. O Vado Rio Doce também não foi contemplado com absolutamente nada e é uma região, conforme todo mundo sabe, de uma produção agropecuária acentuada, que contribui sob maneira para o desempenho da água pecuária em Minas Gerais. Apresentamos também a emenda número 3 do programa de barragens de Minas. Finalidade é aumentar a disponibilidade de água destinada a usos múltiplos e regularizar os custos de água para melhores condições de vida da população rural e urbana no âmbito da bacia contemplada pela barragem. Todo mundo sabe que, com o rompimento das barragens da Samarco e Mariana, o Rio Doce ficou altamente contaminado, afetado, e vejam vossas excelências, o governo não contemplou a região do Vado Rio Doce com absolutamente nada. E nós oferecemos emendas que foram rejeitadas nesta comissão. Oferecemos a emenda número 4, relativa às águas. Foram propusas duas emendas a respeito da gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos. A finalidade é aperfeiçoamento e monitoramento das águas do Estado. Da mesma forma, nós conseguimos aprovar uma subemenda. Só que o valor que nós apresentamos foi de R$ 1,89 mil e a subemenda baixou para R$ 10 mil apenas. Então, eu acho que o Vado Rio Doce ficou completamente esquecido nesta proposta orçamentária do senhor governador Pimentel, que esteve na região, levando seus assessores, seus secretários, deputados da base, e ouviu as reivindicações da região, todas ao encontro, venham ao encontro das nossas propostas de emenda. Nós ouvimos a população, propusemos as emendas e elas não foram aprovadas. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria também de fazer considerações a respeito desta emenda do governador de número 386 ao projeto 4666, que é o relativo ao orçamento para o ano que vem. O governador fez uma proposta de emenda, a meu ver, completamente esdrúxula, incabível. É uma verdadeira, na minha opinião, uma verdadeira aberração jurídica, esta proposta de emenda do governador. Por quê? Na emenda, ele está propondo pagar os restos a pagar com o que arrecadar da lei Candir. Todos nós sabemos, e está no artigo 165 da Constituição Federal, nossa lei máxima, comando maior de toda a nossa legislação, o artigo 165 é muito claro. O orçamento, e ainda mais os membros desta comissão sabem muito bem, o orçamento diz respeito à previsão de receita e de despesa. Previsão de receita para 2018 e de despesa para 2018. No entanto, a emenda do governador está propondo pagar os restos a pagar com as receitas que vierem da lei Candir. Ora, os restos a pagar são do ano 2016 para trás. Como é que um orçamento que prevê receita e despesa de 2018 pode propor pagar os restos a pagar de 2016 para trás, com o que arrecadar de 2018 para frente? Isso aí é esdrúxulo, essa proposta. É absurdo, é aberração jurídica verdadeira. Por isso que nós estamos propondo aqui. É preciso lembrar que a lei Candir foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Gilmar Mendes, e lá o Supremo Tribunal decidiu que o Congresso Nacional deveria elaborar e publicar uma lei complementar, explicando como seriam distribuídos, como compensação aos estados, os recursos que vieram, que decorreram de prejuízo dos estados com o ICMS de exportação. Então, vejam, Vossas Excelências, o Congresso Nacional não votou essa lei em 2017, como eu anunciei algumas vezes, e os deputados da base falaram que iam votar, e eu falei assim, não vai votar, todos nós já temos esse conhecimento, e não votou. Se não votou, o Tribunal de Contas da União é que vai fazer os cálculos de quais são os créditos dos 27 estados brasileiros relativos aos prejuízos da lei Candir. Exatamente o Tribunal de Contas da União agora é que vai fazer esse cálculo. Quando é que o Tribunal de Contas da União vai fazer esse cálculo? Não tem prazo, não tem prazo. No entanto, Pimentel já está dizendo que vai pagar os restos a pagar com o que vai arrecadar da lei Candir. Não tem prazo. É preciso lembrar aqui, a todos aqueles que nos assistem, que os restos a pagar incluem, por exemplo, R$ 2,5 bilhões que o governo atual está devendo aos municípios e ministros só com a área de saúde, sem falar nas outras áreas. Enquanto isso, estão morrendo as pessoas que dependem do SUS, e muitas pessoas, por falta de recursos, por falta de equipamento, por falta de remédios e assim por isso, por falta de vagas nos hospitais, nas UPAs e assim por diante. Ora, será possível que o governador não tenha insensibilidade de atropelar o artigo 165 da Constituição Federal a este ponto, dizer que vai pagar os restos a pagar com o que arrecadar da lei Candir. Eu já acentuei aqui que o Tribunal de Contas da União não tem prazo para fazer os cálculos. E é preciso lembrar, quando o Tribunal de Contas fizer os cálculos, e Minas Gerais souber exatamente qual é o seu crédito com a União, deve R$ 88 bilhões. alega que tem R$ 135 bilhões de crédito, mas isso tem que ser consolidado em cálculos do Tribunal de Contas da União. Quando o Tribunal de Contas da União fizer esses cálculos, será, será que o governo federal vai pagar só a Minas Gerais? E os outros 26 estados? Será que eles não vão dar o grito? Será que eles vão concordar que o governo federal paga só a Minas Gerais? Se pagar só a Minas Gerais, a gente não sabe quanto. Mas o governo federal não vai fazer isso. Com certeza, quando tiver os cálculos dos créditos do município, deputado Gustavo Aladás, com referência à lei Candir, com certeza o governo federal vai pagar em prestações, longas prestações, divididas para todos os 27 estados. Se pagar só para Minas Gerais, ficaremos satisfeitos. Nós somos mineiros. Nós tecemos para que venha tudo o que puder vir para Minas Gerais. Mas, evidente, o governo federal será que vai fazer isso? Será que vai privilegiar Minas Gerais a esse ponto? Eu estou argumentando assim. Por quê? Porque não tem prazo para o governo de Minas receber o seu crédito com a lei Candir. Pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser 30, em longas prestações. E o governo Pimentel está dizendo que vai pagar os restos a pagar, inclusive da saúde, com o que arrecadar da lei Pimentel, que não tem prazo para pagar. Então, será possível que esta comissão vai dar um parecer técnico favorável a uma emenda desta natureza? Isso que nós estamos aqui para discutir e ouvir os deputados, membros dessa comissão a respeito, essa verdadeira aberração jurídica, emenda esdrúxula, absurda, a meu ver, fazendo o quê? da inteligência dos deputados aqui desta casa. Eu gostaria de fazer esses comentários, porque realmente eu fiquei impressionado com a coragem do governador de mandar uma emenda ao orçamento que ele propôs, agora manda uma emenda de tamanho, de um alarme verdadeiro em termos de inconstitucionalidade, abusando da inteligência dos deputados dessa casa. Muito obrigado. Em seguida, com a palavra, para discutir o parecer, o deputado Tito Torres, em seguida o deputado Ulisses Gomes, em seguida o deputado Felipe Tietê. Bom dia a todos. Cumprimentar o nobre deputado Bonifácio Mourão sobre explicar muito bem, colocar suas palavras. Eu, como membro dessa comissão, Mourão, pode ter certeza, nós vamos discutir, votar, com certeza, e o deputado Felipe Tietê, contrário a esse orçamento, porque a gente acredita realmente que o Estado não vem fazendo o seu papel. O deputado Felipe Tietê, desde que entrou essa casa em 2015, vem batendo e dizendo realmente que o Estado vai entrar num colapso, daqui a pouco é o próximo Rio de Janeiro. E é o que a gente, infelizmente, Felipe, nós estamos chegando a esse ponto. A gente vê que a arrecadação do Estado com o ICMS aumentou o ano passado, quase 10%, e a gente vê que o déficit do Estado só aumenta. Por que aumenta? Não diminui o custeio da máquina pública. Não diminui o que é passado por seus funcionários, muitos cargos comissionados, e as pessoas realmente que têm que receber os reajustes, não recebem. São os professores, são a área da saúde, são as pessoas que estão no dia a dia do DR, da CETOP, são funcionários que trabalham no dia a dia do Estado, que fazem o Estado funcionar, e a gente não vê essas pessoas valorizadas. E sim outros órgãos, como a gente já disse aqui em outras vezes, somos a favor de reajustes que os funcionários públicos recebam cada vez mais. mas nós temos que ter coerência de ter realmente juízo de dar reajuste quando pode ser dado. O governo do PSDB ficou por 12 anos à frente do governo, pagando os salários em dias, 10 terceiros em dia, fazendo com que o Estado avançasse, cresceu, desenvolveu. O IDEB da educação era os primeiros do país, infraestrutura, nunca se ouve tantas obras de pavimentação, de asfalto, ligação asfáltica, as minas comunica 1 e 2, reformas, construção de UBS, construção e reformas de escolas. Minas avançou em 12 anos. E o que a gente vê de 2015 para cá é um retrocesso. A gente vê um governo que sonha, sonha em vender com criações de títulos imobiliários, que acredita em vender em 4 bi, e eu não acredito que chegue nem a 2 bi, que eu não acredito quem vai investir num Estado que está à beira de entrar num colapso. e a gente realmente, nesse orçamento, vê só ficção. Felipe é que é mestre dos filmes de ficção, Felipe. Eu acredito que em suas falas você vai dizer. E a gente vê realmente um orçamento que a gente não acredita que vai ser realizado. Já está uma dívida na área da saúde de quase 3 bilhões na área de saúde com os municípios e as entidades de Minas Gerais. Transporte escolar não está sendo pago. E o mais grave que eu acho é o ICMS dos municípios. Apropriação indébita desse recurso. Vários municípios de Minas Gerais não irão conseguir pagar os décimos terceiros dos seus funcionários porque o Estado vem retendo o ICMS. A coisa que eu nunca ouvi falar que isso aconteceu em Minas Gerais, nem nos piores momentos antes dos governos do PSDB. eu ouvi falar de ICMS retido pelo governo do Estado. E a gente vê os prefeitos recebendo decisões judiciais que tem que colocar medicamento nos postos de saúde. Senão vai receber multa de 30 mil reais dia por falta de medicamento. E se não cumprir essa decisão, mais 200 mil. E a gente não vê nenhuma ação no sentido de que o Estado cumpra as suas obrigações. Que pague o que deve aos municípios e que realmente repassem de ICMS. Isso é um dinheiro sagrado que toda terça-feira... Daqui a pouco vou até ligar para alguns prefeitos para saber se essa terça-feira já foi depositado o dinheiro do ICMS. que a gente vê realmente os municípios sofrendo. Vários municípios fazendo cortes, mandando funcionários embora, fazendo com que realmente feche o ano no positivo e o Estado vai e retém o ICMS. Isso é um exemplo que eu tenho aqui próximo a Belo Horizonte, na cidade de Itabira. O prefeito Ronaldo Magalhães, ex-deputado dessa casa, já mandou somente nesse ano 500 funcionários comissionados da sua prefeitura para fazer o acerto de contas, realmente ajustar as finanças do município e o Estado de Minas Gerais devendo ao município de Itabira 8 milhões de ICMS. Então, a gente vê realmente que nós precisamos ter políticas sérias, realmente cumprir o que diz o regimento, o que diz o orçamento. Mas, infelizmente, a gente vê realmente dados que não são coerentes, mas, infelizmente, o orçamento vai ser aprovado. De certa forma, precisa ser aprovado para que não caia a culpa sob a oposição que não foi votado o orçamento do Estado e, por isso, não tem condições de pagar o piso salarial da educação, que não tem condições de pagar a saúde para os municípios, que não tem condição de pagar o transporte escolar. Então, nós vamos, sim, falar, debater, dizer do nosso voto contrário ao orçamento, mas vamos deixar o governo votar, vamos deixar os deputados da base votar para não colocar culpa na oposição de falar que não teve orçamento para cumprir as suas obrigações com o povo mineiro que vem sofrendo e vem sofrendo bastante com a falta de investimentos em nosso Estado. continuem a discussão aparecer com a palavra o deputado Gustavo Aladares para discutir. senhor presidente, deputado Tiago Ulisses, demais deputados da comissão, é um prazer participar desta tão importante comissão, em especial analisando o projeto de lei do orçamento de 2018. Serei breve, mas não poderia deixar aqui de marcar minha posição com referência em especial a dois absurdos que estão sendo cometidos em mais uma peça de ficção do governo do Estado, do governo de Fernando Pimentel. Desde que ele assumiu o governo, as peças orçamentárias nada mais são do que peças de ficção. para começar, neste orçamento que nós estamos discutindo agora, já há, eles já estão escondendo um déficit de 4 bilhões. A previsão do déficit é de aproximadamente 9 bi, 8 bi, 8 bi e 100. Então, eu estava arredondando para cima, eu vou arredondar para baixo, 8 bi. Só que eles estão contando com 4 bi e 400. O deputado Felipe Etias sabe as contas exatas do dinheiro que poderia ou poderá vir dos fundos imobiliários. Não há certeza de que esse dinheiro chegará aos cofres do Estado. Não há certeza. Nós não podemos e não deveríamos contar com o dinheiro que não sabemos, primeiro, se chegará a este valor e se, mesmo que chegue a este valor, se esta operação dará tempo de ser feita ao longo de 2018. Por quê? Quando dá a aprovação do projeto do fundo imobiliário lá em julho deste ano, a ladainha do governo estadual, do governo de Fernando Pimentel, era a seguinte, nós vamos resolver o problema agora. Tem que aprovar em julho, porque em agosto, setembro, nós estamos com tudo resolvido. Salário vai ficar em dia, 10 terceiros, será pago de uma vez só em dezembro, e por aí afora. Aí tem o programa do asfalto, que eu não sei como é que eles vão fazer com essas prefeituras, que os prefeitos estavam até pouco tempo acreditando nessa possibilidade do asfalto, 4 quilômetros para não sei quem, 5 quilômetros para não sei quem, 6 quilômetros para não sei quem, e até agora nada. Então, o primeiro absurdo dessa peça de ficção orçamentária de 2018, trata-se de esconder 4 bi a mais de déficit. Então, dos 8 bi a 100, nós iríamos para pelo menos 12 bi a 100 de déficit no Estado. E a segunda, a coisa mais absurda que eu já vi nos meus 15 anos em que eu estou na Assembleia Legislativa. presidente dessa comissão, que tem sido relator várias vezes, já pode levar o relatório para casa, porque já foi relator mais de quatro vezes, então leva o troféu. Quem eu respeito muito, nós temos uma amizade, inclusive familiar, de muitos anos. Ele deveria ser o primeiro a falar assim, não, isso aqui não. Eu sou governo, eu sou leal ao governo, eu tenho sido leal ao longo desses três anos, mas isso aqui não. A minha vontade era, antes da aprovação desse projeto, poder convidar para sentarem aqui conosco para debater este absurdo os técnicos da Assembleia que cuidam do parecer desta peça de ficção orçamentária. Este era o sonho que eu tinha, eu queria sentar com eles aqui, porque são todos muito competentes. A Assembleia tem um corpo de técnicos que é de longe a mais qualificada, a mais preparada dentre todas as Assembleias do Brasil. Isso é fato. E eu não estou falando isso aqui para puxar saco de ninguém, não, porque isto é reconhecido nacionalmente. A Assembleia de Minas tem o melhor corpo técnico do Brasil. Então, a minha vontade, deputado Bonifácio Morão, era sentar de frente com esses técnicos aqui e falar como é que os senhores e as senhoras, porque tem homens e mulheres, dá mais alta competência, repetindo aqui, como é que os senhores e as senhoras acharam uma solução para manter esta coisa absurda nesta peça orçamentária. Porque eu perguntar isso ao presidente desta comissão, ele trará aqui mil argumentos que no fundo, no fundo, no fundo, não passarão de uma manifestação emocional de quem desde 1º de janeiro de 2015 se colocou ao lado deste governo. E é um direito que ele tem, assim como nós temos o direito de fazer oposição, deputado Tiago tem, deputado Ivaí tem, deputado Ulisses, mais ainda, porque é do partido do governador, tem o direito de escolher o seu lado aqui na casa. Mas, então, se eu perguntar ao presidente, e ele é muito inteligente, por sinal, das maiores cabeças que temos na Assembleia, é o presidente desta comissão, maiores não em tamanho, não em tamanho, mas em capacidade. Mas ele viria com milhões de argumentos, mas que no fundo, não passariam de uma manifestação política. Então, os técnicos da Assembleia, e que alguns, inclusive, estão aqui, eles me responderiam tecnicamente, tentariam, porque não há justificativa técnica para se aprovar nesta peça de ficção uma redação que diz o seguinte, eu vou ler, vossa excelência, leu, deputado Bonifácio Morão? Não leu, faço questão de ler. Artigo 3º, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor. Agora vem aí, presta atenção. Parágrafo único. Os montantes devidos pela União referentes às perdas do Estado com as desonerações do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados e da apropriação de créditos na aquisição destinada ao ativo imobilizado a serem calculados e pagos, a serem calculados e pagos conforme determinação do STF, Supremo Tribunal Federal, aqui está escrito Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO nº 25, assegurarão o pagamento dos empenhos relativos a despesas de saúde não pagos até 31 de dezembro de 2018. Aqui está muito bonito, ali, para ser mais objetivo, eles querem usar um dinheiro que não existe ainda, que nós não sabemos se vai existir, porque o Supremo Tribunal Federal não disse que há o que se receber para trás, ele pediu ao Congresso Nacional que regulamente aquilo que está no ato das disposições transitórias e dê o prazo, que inclusive já venceu, ou está vencendo por agora, está vencendo por agora. Então, o Congresso teria, se não, eles jogam para o Tribunal de Contas da União para deliberar sobre o assunto. mas é um dinheiro que com certeza, com certeza, não virá retroativo, não será retroativo. Se a regulamentação vier, ela tem que vir e nós todos torcemos para que venha, ela virá daqui para frente. E eu não estou entendendo, eu queria, mas eu queria, é porque nós não tivemos essa ideia antes, deputado Mourão. Já houve isso, eu pergunto aqui, assessoria da casa, já houve algum caso de um técnico da Assembleia Elisativa sentar conosco numa comissão como convidado para esclarecer algumas dúvidas de deputados? Isso já aconteceu aqui, deputado Tiago Ulisses? Não, da época de vossa excelência? Não, não, eu estou querendo saber aqui no meio da discussão. Os técnicos da casa, os consultores, estão permanentemente à disposição. Sim, mas eu digo para sentar ali onde, por exemplo, está o nobre colega deputado Roberto Andrade para participar conosco dessa discussão e desse debate. Assim como outros convidados já o fizeram em outras audiências públicas, audiências de convidados, enfim. Nesse caso, eu vou até fazer aqui uma meia-culpa, nós erramos, porque seria algo muito interessante, seria uma discussão qualificada, para eles me mostrarem como que é possível dar um parecer favorável a uma emenda tão absurda quanto essa. Então, a minha manifestação aqui, presidente, já encerrando, para concluir, é para deixar o meu posicionamento, assim como eu tenho certeza que o deputado Felipe Etiel fará com muito mais brilhantismo, assim como fez o deputado Tito Torres e o deputado Bonifácio Mourão. O nosso posicionamento contrário a este maior, o maior de todos os absurdos já vistos, pelo menos enquanto eu aqui estive ao longo desses últimos 15 anos. Nunca vi algo tão absurdo, tão absurdo. Fica aqui a minha manifestação, obviamente, os nossos representantes nesta comissão, se bem que é uma comissão ampliada, nós também teremos direito a voto, nós também temos direito, mas, fica aqui a minha manifestação, então, contrária, encaminhando, contrariamente, não ao orçamento como um todo, aqui na comissão, aqui na comissão, mas, em especial, a este caso aqui. É o que tinha a dizer, senhor presidente, com a palavra, discutir, o parecer, o deputado Felipe Tieta. Não, obrigado. Senhor presidente, nós vamos discutir o orçamento do Estado de Minas Gerais. A lei chama, fixa a receita, estima a receita e fixa-se a despesa a partir da estimativa da receita. É uma projeção, é uma intenção que é regulamentada pela Lei 4.320, de 1964. Uma lei antiga do regime militar, do início do regime militar, que ficou anos no Congresso para ser discutida e que, quando foi aprovada, ficou lá nessa situação e está em vigor desde 1964. A lei de responsabilidade fiscal tentou aprimorá-la, mas é preciso fazer uma nova lei que garanta uma contabilidade pública mais transparente, mais séria, mais atualizada e mais organizada. Existe projeto de lei dessa lei lá, mas está engavetado nos escaninhos do Congresso. Eu quero dizer que o governo de Minas começa um orçamento estimando a sua receita, eu vou dizer aqui a receita dele, em 87 bilhões para o ano de 2017. E para o ano que vem, que é o que nós vamos votar aqui, de 92 bilhões, 972 milhões, 534 mil reais. 92 bilhões é a estimativa da receita. O que acontece é que ele fixa essa receita em 92 bilhões e diz que terá uma despesa de 101 bilhões, 57 milhões, 263 mil, 373 reais. 101 bilhões, menos 92 bilhões, um déficit de 8 bilhões e pouco. ou seja, o que é questão de déficit, Dom Maria? Ele vai gastar 101 bilhões em Minas Gerais e vai arrecadar 92 bilhões. Mas o que é composto essa receita de 101 bilhões? É composto de muitas mentiras. É composto de coisas que não existem em 101 bilhões. Por exemplo, nesses 101 bilhões de receita, está sendo dito que o governo de Minas Gerais vai, o ano que vem, pegar o fundo imobiliário do Estado de Minas Gerais, esse fundo que criou para vender títulos para empresários, receber receita de aluguel do centro administrativo, não sei de que mais, de um Estado pré-insolvente, de um Estado que não tem dinheiro para pagar nem a folha de pagamento, o Estado vai pagar juros e correção para esses investidores do fundo. Qual o mané do empresário que vai comprar um título desse, desse governo do PT no último ano? Me arruma o nome desse bobo, desse otário, que eu preciso conhecê-lo, se é que ele ostenta o nome de empresário e tem condições. Quem é que teria com o Drage, de pegar o seu dinheiro no banco e entregar a Fernando Pimentel a troca de títulos do governo do Estado para receber dividendos de prováveis aluguéis que o Estado vai pagar para esse fundo? Não paga nem os prefeitos, não paga nem a Constituição da República, o artigo 163, povo de Minas Gerais. Onde é que vai arrumar esse mané, Tiago Listo, esse empresário? Pega o dinheiro do prefeito, constitucional, pertence aos municípios, 25% do ICMS. Zé Afonso, cadê o dinheiro da semana passada? Vão dar o tubé nos prefeitos, sabe quando? Na terça-feira do ano novo. Presente de ano novo do prefeito. Chega na prefeitura, cinco horas da tarde, terça-feira, esperando o ICMS para fazer a folha de pagamento do mês, de dezembro, e esperando para poder fazer as férias do professorado que sai em janeiro. Vai cinco horas da tarde, a conta vazia no dia 2 de janeiro. Presente de ano novo do PT e do Pimentel. Não para, não, pega a Constituição da República e faz isso aqui, ó, artigo 163, qual o mané do empresário que vai comprar 4,4 bilhões de fundos que vão receber receita de aluguel desse governo que não paga nem o que é dos prefeitos. Então, o rombo não é de 101 bilhões de reais. A receita não vai atingir 101 bilhões de reais. Perdão, a receita não vai atingir o valor de 92 bilhões de reais. Ela vai atingir 88. Vai ter uma receita de 88 bilhões e a receita, e a despesa deles, alguém acredita que o PT marca a despesa certa? Fernando Pimentel, cumpadre, comadre da dona Dilma. falavam que tinha um déficit de 20 bilhões de reais. Depois, assumiram que era de 40. Quando o Temer pegou, era de 150 bilhões. De 20 para 150 bilhões, contabilidade criativa. Então, vocês imaginam, a tal despesa de 101 bilhões não é de 101 bilhões. Mas vamos dizer que o PT é um povo sério, que o senhor Elvesse Magalhães não é aquela personagem do sítio do Picapó Amarelo. O João faz de conta. Quem não lembra do sítio do Picapó Amarelo do Monteiro Lobato? O João faz de conta e o Elvesse Magalhães. Então, o senhor João faz de conta, vamos acreditar no senhor João faz de conta, o secretário de planejamento do Estado, que a despesa de Minas Gerais é 101 bilhões. Não vou falar que é mais, não. Mas sabemos que a receita é 88. Não, os 4 bi-400, na verdade, vai ser 87. E 600. Vamos fazer conta, vamos fazer conta, vamos botar 88, menos 101. São 13 bilhões. Na verdade, são 14 bilhões o rombo que ele escreveu que é de 8. Na peça do senhor João faz de conta, o orçamento do Estado de Minas Gerais. Ué! Agora, senhor presidente, essa turma não emenda, porque eu avisei a eles, olha o que está acontecendo aqui, avisei, a consultoria está aqui, doutora, está lembrado? Do déficit da previdência? Em 2015, ele era de 7 bi-800. E eu falei, vai explodir, igual vai explodir, se eu falar que o banco tal está quebrando, todo mundo corre para sacar o dinheiro, todo mundo vai correr para aposentar. e o déficit da previdência saltou, naquele ano de 2015 para 2016, de 7 bi-800 para 15 bilhões de reais. Enquanto o ICMS saltou de 30 para 32 de um ano para o outro. Ali abriu um rombo do governo do PT que eles gostam de falar da administração passada. Não fizeram a reforma da previdência que o senhor Beto Richa fez. Ô, Rogério Corrêa, telefona lá no Paraná e pergunta aos professores se eles já não receberam o 10 terceiro. Porque fez reajuste, fez reforma em 2015. Se eles foram lá quebrar a Assembleia, e agora, o homem tem 8 bilhões para investir lá no Paraná. Sabe quanto é que o Pimentel vai investir o ano que vem? Ele tinha muito pouco e vai diminuir em 2,62 os investimentos. Ou seja, do muito pouco não vai ter quase nada. e o governador do Paraná tem 8 bilhões para investir e está com a folha em dia e tudo em dia porque fez reformas. Em 2015, agora que dobrou o déficit da Previdência de 7,8 bilhões em 2015 para 15, vai a 16, 17, como é que faz? Qual é a solução depois que aconteceu o rombo? Não tem mais. Você vai desaposentar as pessoas? Impossível. Impossível. Agora o rombo está aí. Enorme. E aí, isso aqui não é rombo político, isso aqui é rombo matemático, aritmético. E aí, senhor presidente, nós temos aqui, olha lá, no orçamento do João Faz de Conta, do sítio do Picapau Amarelo, o secretário de Planejamento, ano que vem, a receita de imposto vai crescer 10,8. O que é isso, crescimento com o PIB pequeno, inflação baixa, porque a inflação ajuda a aumentar a receita de, a receita de inflação baixa, crescimento ainda pequeno do PIB, 10,8. É lógico, está aumentando a gasolina dia 1º, será que vai subir mais impostos, vai arrochar mais as empresas, para fechar mais empresas? Vai subtrair os regimes fiscais? Vai massacrar os empresários para que eles mudem para o Rio, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso? Senhor José Afonso. Senhor José Afonso, é isso que vocês vão fazer para chegar nesse recorde de um crescimento de receita de 10,8, com a inflação baixa e um PIB pequeno? Agora, mesmo com essa receita extra-transférica, no João faz de conta, que fixou, que fixou a despesa em 101 bilhões, mas não é, mas vamos fazer de conta que é, e que pôs uma receita de 92 e não é, e não é, ela vai ser de 88, então o rombo é de mais, é de 14, por aí, de 14 bi, a receita corrente do Estado de Minas Gerais cresce 12,62%. Olha que crescimento robusto para poder ter esse rombo de 8. E o custeio da máquina, nunca o custeio da máquina consegue, o custeio é verdadeiro. Se o PT admite que a receita vai crescer 12 e o custeio da máquina vai crescer 14, 2% a mais, mesmo com esse crescimento, você já pensou se isso ficar em 9, o tamanho desse rombo, que, na minha ver, não tem como ser menos de 14 bilhões de reais na minha estimativa, porque um ano de eleição vai haver pressões. E aí eu digo a vocês, nós fizemos um acordo, quem é que está gastando mais? Pegamos todos os poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, Justiça, e pegamos o Estado, o Poder Executivo do senhor Fernando Pimentel e do PT. O ano que vem, para vocês terem uma noção, para vocês terem uma noção, é de 14,29 o crescimento da despesa corrente do Poder Executivo. Quando você soma nesse crescimento da despesa corrente, 14,29, só do Poder Executivo, quando você joga Judiciário, Assembleia, Tribunal de Contas, ela cai de 14, o crescimento, ponto 29, para 12,5. Ou seja, ninguém vai crescer mais a despesa no Estado de Minas Gerais do que aquele que deveria ser o que faria o maior corte de despesa. quando você pega, quando você soma os outros poderes, ela cai para 12,5, que é a média. Quando você tira o Poder Executivo, ele dá 14,4. Quem sobe a média do crescimento das despesas corrente não é o Poder Judiciário, não é a Assembleia de Minas, não é o Ministério Público, não é o Tribunal de Contas, não é os demais, é o Poder Executivo. Se tirasse o Poder Executivo, o crescimento era de 12. Com ele, vai para 14. Então, vocês estão vendo onde é que está o problema aqui. E aí, senhor presidente, e aí, meu caro presidente, é o que nós estamos vendo, doutor Tiago Liss. Nós estamos vendo um governo que deve cinco bilhões de reais à saúde, às prefeituras, às Santa Casas, aos hospitais, empenhados em 2015, 16 e 17 e não pagam um real. É esse governo que está matando, cometendo o maior genocídio que Minas Gerais já teve notícia em todos os tempos. Deixando o povo sem remédio. Esse governo que esses dias não pagou a farmácia do Ipseng. a professora foi lá na farmácia e recebeu a notícia com o vênio cortado para a senhora comprar remédio por falta de pagamento, Zé Afonso. É esse governo que está apropriando em debitamento não só o dinheiro do ICMS, mas sabe o que ele faz? O servidor fez um empréstimo para poder viver, ele vai lá, desconta na folha de pagamento do servidor, embolsa, apropia em debitamento de dinheiro para pagar suas contas e não repassa ao banco. Daqui uns dias o servidor está negativado, o servidor fala mas descontar na minha folha. Esse é o governo que quer vender 4,4 bilhões de títulos imobiliários para os seus empresários receber dividendos do estado de Minas Gerais. Cadê o mané que vai comprar isso? Eu quero conhecer. Só se a focatruia e a mutreta for grande demais. Então o rombo é de mais de 3, 14 bilhões desse orçamento. É o sabentinho. João faz de conta, secretário Alves Banhalhans, é um realmente, ele é acima do personagem do Monterlobato, do Sítio do Capão Amarelo. Na hora de mentir é com ele mesmo. Quem tem falado a verdade aqui chama-se Odair Cunha. Odair Cunha. Este, este eu estou aqui com a entrevista dele no Jornal do Tempo. eu quero ler para os senhores servidores o que é um petista falando a verdade. Que são raras exceções, mas nós temos que falar. Quando fala, nós temos que procurar. Está aqui na entrevista do senhor Odair Cunha, secretário de governo, cardeal mor do PT mineiro, que comanda, então, o governo do estado. Os governos tucanos, abre aspas, Odair Cunha do PT falando, os governos tucanos triplicaram o volume de recursos para a folha de pagamento dos servidores. Em 2004, a quantia era de cerca de 9 bilhões. Quando a ESA entrou, o primeiro ano, foi 2005. Perdão, 2003. Então, era de 9 bilhões em 2004, no segundo ano de Aécio Neves. E em torno de 30 bilhões quando eles deixaram o governo. 9 para 30. São 21. Aécio Neves, Anastasia e Alberto aumentaram a folha de pagamento de Minas Gerais em 21 bilhões de reais de 2004 de 2012. Sabe o que esses sindicatos do PT, da CUT, filiado, faziam aqui todo dia? E os membros do PT nessa Assembleia na oposição a esses governos? Aumenta um pouco, aumenta um pouco, aumenta um pouco. Não gosta de professor, não gosta de soldado, não gosta disso, não gosta daquilo. Está dando pouco, podia dar mais, se nosso governo vier vai ser muito mais. E tá, tá, tá. Passaram aqui 12 anos com a vitrola, a radiola ligada, repetindo isso. Para no final das contas, quando se tornaram governos, após 30 anos, o senhor Odair e Cunha falaram o seguinte, os governos turcanos triplicaram o volume de recursos para a folha de pagamento. Em 2004, a quantia era de cerca de 9 bilhões. Verdade, o senhor Odair Cunha. Em torno de 30 bilhões quando eles deixaram o governo. 2012, 2014, perdão. 30 bilhões em 2014, quando Alberto Cunha deixou o governo. Agora eu pergunto aos senhores. 30 bilhões quando Alberto Cunha deixou o governo. O senhor Odair, vamos contar a história daí para frente. Agora o Felipe Etienne conta a história para vocês daí para frente. Qual é a história daí para frente? 30 bilhões quando o senhor Alberto Pinto deixou o governo. E quando o senhor Pimentel vai deixar o governo? 50 bilhões. Pegou com 30 bilhões a folha de pagamento e entregou com 50 bilhões nos quatro anos de Fernando Pimentel. Para que o senhor Odair disse que no último ano de 2014 foi de 30 bilhões e no segundo ano da essa era de 9 a folha de pagamento? Eu digo a vocês, no último ano de Fernando Pimentel a folha de pagamento ativa e inativa, que isso aqui é o somatório de ativa e inativa, 50 bilhões de reais. Crescerá 20 bilhões somente em quatro anos. Então, é duro escutar isso. Pergunta aos senhores, vai ter piso nacional da educação aqui, a farsa histórica da educação? Como houve também a farsa histórica, senhor presidente, com a junta comercial? Vai lá assinar acordo que vai dar 100% de aumento? Com que dinheiro? Hoje mesmo nós vamos ter uma farsa lá, meio dia, no Palácio. Vai lá, Beatriz Cerqueira, os professores, discutir com eles, agora o pagamento de 10 terceiros, aquela coisa toda, tira foto, põe no Facebook, esbraveja. E aí? E o dinheiro para pagar de onde vem? Um mais um são dois. Ou, os professores de aritmética, matemática, da rede estadual têm que me corrigir. Então, na verdade, não é querer pagar. Querer pagar, eu digo, o piso nacional da educação é pouco para mim. Eu quero pagar o piso mundial da educação, 3 mil dólares pagados para o professor. Agora, de onde é que vai vir? A não ser que nós montamos uma nova Fiat, uma nova Cargill em Minas Gerais, um novo BH Shop, um monte, um novo sistema ferroviário, um novo sistema de estradas, um novo sistema de mineração. Nós crescermos a economia. Minas é pobre, com 853 cidades. É o estado mais difícil de governar dos 26 da federação. É melhor ser governador de Rondônia ou do Acre. E a melhor prefeitura do país de administrar é a prefeitura de Belo Horizonte. É as contradições da vida. Tem 11 bilhões de receita a prefeitura de Belo Horizonte. Não tem ponto de crescer. 2,4 bilhão esse ano de IPTU. Maior do que qualquer receita de qualquer um dos... Maior do que a receita de Uberlândia inteiro, que é o segundo estado de arregadação, só o IPTU do Belo Horizonte. E tem problema de chuva e transporte. Então, na verdade, essas são as contradições da vida que estão aí colocadas. Um tem a abundância, porque concentra tudo, o outro tem a miseria, que é o estado de Minas. Então, na verdade, isso são dados, isso não é opinião, não. Isso não é achismo, não. São meditações concretas, não abstratas, em cima dos dados, que eu entendo, de orçamento, e veneno, e raciocinando em cima daquilo para entender, porque os números nos mostram uma realidade lá do que está acontecendo na escola. Por que o telhado está caindo e não tem dinheiro para reformar o telhado? Por que as coisas, as estradas vão esburacar e não vai ter dinheiro para arrumar as estradas? Os números me mostram isso. Me antecipam isso, inclusive, aqui no orçamento. o caos. Então, na verdade, tem gente que acredita nesse governo, senhor presidente. Para completar, senhor deputado, vossa excelência, eu teria muita coisa para analisar. O senhor pode usar o encaminhamento, a declaração de volta? Eu vou só me dar só mais um minutinho. Com certeza. Um minutinho, senhor presidente. Então, a despesa de pessoal no orçamento do João Faz de Conta vai crescer, com tudo isso que eu mostrei para vocês, 4,57%. Quando você olha a somatória do gasto pessoal, nesse orçamento não tem nenhum reajuste para o servidor ano que vem. Então, não tem reajuste para 2017, 2018 do PIS Nacional de Educação. E não tem reajuste para os servidores. Não há previsão de reajuste desse orçamento com o rombo desse tamanho. 30 bilhões dos três anos atrás, deve o Tribunal de Justiça, pegou 5 bilhões dos depósitos judiciais do terceiro, rolo para todo lado, tem 30 bilhões dos três anos, arromba esse ano 14 bilhões no mínimo. Ó, 14 bilhões. No mínimo. E está nessa situação e zero de aumento do servidor. Vai explodir. Cuidado, Tiago, para os caras que não pegarem vocês. Muito obrigado. Incerce a discussão. Em votação, aparecer. Para encaminhar com a palavra o deputado Felipe Thier. Senhor presidente, é aquilo que eu disse. Como que nós vamos votar no orçamento do senhor João faz de conta do sítio do Pica-Pau Amarelo, senhor Alvespa Magalhães, que manda o orçamento para cá, que tem um rombo de 15, 14 bilhões no mínimo, escondido, maquiado, que a despesa, no mínimo, está subestimada, ou seja, a despesa é maior e ele está prevendo a menos. E a receita que ele previu, que ele está prevendo de 192 bilhões, não vai acontecer. Ela vai ser 87, 88. E se ela acontecer, a despesa não é de 101, vai ser de 110, 107, e assim por diante. Olha, é uma situação insustentável. é um orçamento solto, sem planejamento, na base do faz de conta, do empurra, rezando para o 3 de outubro chegar para ganhar mais uma eleição. E dessa forma, isso vai estrumbicar no meio do caminho. Não vai virar aí, daqui uns dias, nós teremos 7 bilhões na saúde, empenhados e não pagos. Com o maior genocídio já praticado na história dos mineiros. Na Santa Casa, nos hospitais, que não recebem esse dinheiro. Hospitais do câncer, o povo morrendo, sem remédio, na farmácia de Minas, com o convênio das professoras do IPCEN, cortado por falta de pagamento. Chega na farmácia, ela está cortada, o que é falta de pagamento? Eu preciso comprar um remédio para minha filha, está doente, com febre, antibiótico, não tem dinheiro. Cortado, o governador não pagou, não paga aqui há seis meses, não paga a Fiat. A Fiat não vende mais carro para o Estado de Minas Gerais. Sabia disso, pô? Cortou, porque vai lá, pega os carros para entregar para os prefeitos, para ver se compra os prefeitos para ter voto, faz aquela solendária, Pimentel tira foto, tem uns que ficam escondidos lá no fundo para não aparecer, deputado, mas está lá para receber o carro. E outros, fica lá na frente, todos sorridentes, entregando um carrinho de 70 mil para o prefeito e devendo 500 mil de saúde. Entregando um carrinho de 70 mil, devendo um milhão para o prefeito de saúde. E o povo morrendo na cidade e mandando um carrinho de 50, 70 mil para ele. E eles reunidos de noite no palácio, como é que nós vamos comprar esses prefeitinhos? Fala assim, ah, vamos dar para eles lá tantas toneladas de massa asfáltica que nós compram isso tudo e ganhamos eleição. Os mirabolantes, idealizadores disso. E aí não tem dinheiro para comprar massa asfáltica, não tem dinheiro para nada. Como é que vai comprar massa asfáltica para dobrar o prefeito? Vocês vão dever, até o final do ano, 7 bilhões na saúde. E o povo morrendo, sem remédio, sem nada. Deputado Roberto Andrade, passando dificuldade. Deve 500 mil para o município, que é um quarteirão de Uberlândia. Saúde. Deve 50 milhão para Uberlândia. Deve 30 milhão para Uberaba. Deve 500 mil para Dorado Aquara. Deve 10 milhão para Guari. Deve o Estado inteiro. Mas deve aquela linha para fechar a cirurgia do sujeito. Deve aquele remédio para o pós-operatório. Deve o dinheiro da anestesia de operar os outros. Deve o funcionamento dos hospitais. Vocês não têm uma obra, ou de saúde em Minas Gerais, uma obra nesse Estado. Ano que vem não vai ter nenhuma. Vai haver uma queda nos investimentos. Os investimentos estão diminuindo. Enquanto vocês explodem a despesa corrente líquida, em 12,53 de todos os poderes, e a do Executivo em 14, quando tiram as outras para fora, vocês não têm dinheiro para investir, deputado Tiago Liss. Então, é baixo crescimento. O governo de Minas sufocando. O Zé Afontas tem feito chantagem com os empresários em Minas Gerais. Chama a Sadi e fala assim, ó, se vocês pagarem aquelas ações que estão na Justiça, nós não revertemos o seu regime especial. Chantagem. Achacamento para arrumar dinheiro para o Estado. ameaça de revogar os regimes das empresas se elas não botarem 20, 30 milhões no caixa do Estado. Estão chantageando as empresas com o fisco, com a faca na mão, com o 38, tranca o empresário no quartinho e ameaça ele para ele pagar aquela ação que está discutindo na Justiça. Desistir e pagar, que senão vão tirar o regime especial dele. Eles estão espantando as empresas de Minas Gerais. Eles estão criando um ambiente mais hostil e destrutivo. Na minha região, Triângulo, o povo está já olhando 100 quilômetros para Itumbiara, 120 para... 100 quilômetros para Itumbiara e 120 para Catalão. De pista dupla, de Uberlândia até Catalão e de Uberlândia até Itumbiara, para mudar para lá. Vocês estão acabando de enterrar o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba com essas medidas achacatórias, com essa extorsão que vocês querem fazer em cima das empresas para receber, para cobrir esse rumbo das despesas de vocês. Então, nós não concordamos com isso. Nós do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós de Uberlândia, nós de Araguari, de Tuitaba, de Coromandel, de Patrocínio, nós de Patos, nós de Santa Juliana, nós do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, não concordamos com isso. não concordamos com esses absurdos que estão sendo feitos. para terminar, eu encaminho o voto não ao projeto do João Faz de Conta. Não a esse orçamento que é mais furado do que um pneu desse que passou nesses atentados de explosão, aí que os caras jogam aquele monte de prego no chão. Ele não tem mais onde não está furado, esse pneu. Ele é irrecuperável. Esse orçamento é um pneu furado daqueles que têm que ser enterrados no lixão, porque não dá nem remédio de tanto furo que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voto não a esse processo do orçamento. Para encaminhar, o deputado, o deputado Luiz Cisgomes. Inicialmente, Sr. Presidente, inicialmente, quero já encaminhar, está saindo o som, encaminhar favoravelmente, ao contrário que o novo deputado coloca de o João Faz de Conta, um projeto de lei com uma realidade bem diferente da cara de pau que a gente viveu ao longo desses últimos 12 anos, tirada, obviamente, a irreverência do novo deputado que me antecedeu, e no jogo de números, sem levar em conta a realidade nua e crua de um governo de mais de 12 anos, que nós podemos estender há 20 anos, desde a época do Azeredo, passando depois por dois mandatos do ex-governador Aécio e toda a extensão desses quase 20 anos, pulou Itamar, mas a PSDB fazia parte do governo. Então, nós podemos estender há 20 anos. Então, essa irreverência é gostoso de assistir, porque eu acho que essa é a palavra que expressa realmente esse modelo, porque se esconde atrás de uma realidade que quebrou o Estado. Essa é a mais pura verdade. Durante 20 anos, e se a gente for com muita clareza, com 12 anos, desde 2003, quando Aécio assumiu o governo, num período em que o governo do presidente, os dois governos do presidente Lula, a ascendência que o Brasil teve, a economia, a população e tudo aquilo que o Estado pôde crescer, e, na verdade, o Estado quebrou, ele traz dados aqui que são interessantes quando fala que o Estado, o governador do Estado, está tentando arrumar dinheiro de várias formas para encher o orçamento. o governador tem de forma com muita competência procurado administrar aquilo que foi entregue, uma realidade nua e crua. Quem começou, na verdade, esse processo, por isso que eu acho que é importante sempre resgatar. Quando, no final do nosso, do governo passado, vários deputados que aqui estavam, mas o nobre deputado que me antecedeu talvez não lembre porque ele não votou, o governador o governador anterior meteu a mão no dinheiro dos servidores acabando com o FUNPENG e pegando o dinheiro do FUNPENG para salvar as contas de final de ano. Ou seja, acabando com o dinheiro do fundo dos servidores para salvar o restinho do governo e entregar aquela bomba que nós estamos a todo momento, o governador a todo momento, sim, conseguindo desarmar essa bomba que está armada em Minas Gerais. Não foi por nosso governo. Ele baba ao falar do PT e eu sou um petista. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1998 militante desde 1994 com muito orgulho. Então, ele vem aqui de forma desrespeitosa nos atacar como se fosse uma laia da qual o bando que aqui administrou anteriormente fosse capaz de apontar o dedo na cara de alguém. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência mais respeito ao dirigir a milhares e milhares de militantes do Partido dos Trabalhadores que, se, infelizmente, a direção a nível nacional ou, em algum momento, alguns dirigentes cometeram alguma irregularidade e aí estão prestando conta na justiça por causa disso, isso não se estende de forma alguma aos milhares e milhões de militantes, seguidores, simpatizantes e cidadãos que hoje, ao apontar o apoio ao ex-presidente Lula, reconhecendo a ele, ao governo dele, as conquistas e avanços que o Brasil teve, merecem, minimamente, talvez, de Vossa Excelência, um respeito e que suas palavras possam, nesse sentido, ser dirigidas de forma mais conceituada e, obviamente, a sua irreverência de alguma forma escondem ou tentam esconder um pouco daquilo que, de fato, a dita, entre aspas, competência de alguns do governo passado possam deixar entender que o governo passado deixou, se não, mais do que o rombo, mas tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso país através do golpe, através do governo do Estado. Então, eu poderia aqui citar e disse a questão da FUPENG, a questão da CEFEM para pagar a Minas Arena, o acordo da CEMIG que quebrou, que tentou vender a CEMIG, todo o acordo que fizeram de divisão do dividendo da CEMIG, isso a gente vai deixando passar, e o fato, o que fizeram com a cidade administrativa, então, aproveitou-se todo o momento importante da economia do país para dizer que faz obras e vem aqui dizer que o governo do Pimentel não fez obra, não vai fazer obra, primeiro que está entregando várias obras. E dizer que um carrinho compra um prefeito, um prefeitinho, um carrinho daqui, é mais uma forma lamentável da gente ouvir aqui da oposição o desrespeito e a incompreensão das necessidades que uma cidade pequena passa. Talvez para uma cidade grande, como a que vossa excelência representa, um carrinho e um carro para aquele cidadão que depende de um transporte de um veículo não tenha significado, não tenha um significado da importância da qual o governador tem procurado fazer. É dar àqueles que mais precisam aquilo que hoje o governo, infelizmente, talvez, dentro da situação econômica, pode dar conta de fazer. Mas não é porque dar conta, talvez lá atrás, de escolhas equivocadas, uma grande obra para atender poucas pessoas ou poucos empresários ou poucos empreiteiros para fazer a troca de favores que faziam, como nós vimos o ex-governador recebendo a mala de dinheiro, escondendo, sendo vaiado dentro do próprio partido, se escondendo, todos os corregionários dele, nem tiram foto, apagaram foto dele de forma vergonhosa, porque não tem coragem de aparecer do lado dele. Eu participei da caravana do presidente Lula, ando do lado do presidente Lula, divulgo o presidente Lula, reconheço os avanços do governo do presidente Lula, estou do lado do governador Fernando Pimentel, acredito nesse governo, na competência como tem enfrentado as dificuldades que o governo e vossas excelências aprontaram em Minas Gerais, roubaram Minas Gerais, quebraram Minas Gerais. Ah, não, aí a irreverência, que aqui tentam colocar, é para disfarçar isso. Esqueçam o passado, vamos olhar agora. Tem dificuldades, está atrasado os pagamentos. É fácil falar? É fácil falar para a oposição, oposição é fácil aqui falar dessa dificuldade, mas não reconhece aonde nasceu tudo isso. Entregar uma bomba, que a competência do nobre governador, a excelência da nossa equipe, com muita dificuldade, tem enfrentado esses desafios. isso. Então, é nesses momentos de dificuldade que, sem dúvida nenhuma, se mostra a competência. Porque, se fosse essa toda irreverência, essa competência técnica, talvez vossa excelência tivesse sido escolhido pelos ex-governadores que vossa excelência apoiou para ser secretário de Finanças, para ser algum secretário aqui, para arrumar o Estado. Mas, não, preferiu apoiar, acho que é legítimo, apoiou o governo esse tempo todo, no triângulo, seja onde for, e, obviamente, de forma natural, o partido da qual a vossa excelência sempre apoiou, pudesse ter deixado o Estado de uma situação melhor. Mas, não. Infelizmente, a situação do Estado, a realidade está aí para todo mundo ver, seja através da dificuldade, seja através do avanço, mas, sobretudo, no equilíbrio em que o governador e o nosso governo do Estado vêm procurando administrar para a gente superar as crises, superar esse momento, enfrentando com muito trabalho, com diálogo, nas bases, ouvindo a realidade, atendendo a população, com atraso daqui, atraso dali, mas, atendendo os serviços públicos em dias. Isso, sim, no momento de dificuldade, o governador vem procurando dar respostas, enfrentando com muito trabalho, diálogo, competência, serenidade, esse momento desafiador da economia do país, da economia mineira, e pronto, sim, para a eleição do ano que vem. Só que não é hora de falar de eleição, é hora de trabalhar, mostrar como que era o Estado, como que nós estamos enfrentando isso e como é que, através desse momento, dessa travessia, nós vamos entregar um Estado melhor, não entregar neste momento, entregar para o próximo governador, que, com certeza, será o próprio governador, que continuará à frente do governo do Estado, disposto a enfrentar esses desafios, e, obviamente, superando e assistindo um pouco dessa irreverência que faz parte do processo político, esse debate aqui, e, de forma respeitosa, eu queria compreender, V. Exª, pedindo apenas que pudesse respeitar um pouco mais, porque V. Exª terminou dizendo que é duro escutar, enxergar tudo isso, é duro escutar, enxergar essa forma desrespeitosa como dirige essas palavras a nós, ao nosso partido, ao nosso governo, sem levar em conta todo o processo que levou Minas Gerais a chegar onde chegou nesse momento, e sem reconhecer o quanto o governador tem feito para segurar os nossos Estados, se a gente pode dizer, nos trilhos que a gente espera realmente passar essa travessia nesse momento. Então, V. Exª, eu queria, somente se ainda sobra algum espaço de compreensão nesse sentido, pedir um pouco mais de respeito nesse sentido. No mais, Sr. Presidente, encaminhar o voto favorável ao projeto de lei. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de saber do iluso deputado qual a palavra desrespeitosa, de baixo calão, falada contra o PT, que, além do João faz de conta, além de criticar que não fecha a conta, eu gostaria de saber, porque atacar o PT direto é um ataque desde 1988 na reunião do DCE, da meia-noite às quatro da manhã. Então, na verdade, é um ataque direto. O senhor deputado, o senhor deputado, ele falou 20 minutos, ele falou 30 minutos. Ouçam as palavras. Os senhores deputados, atacando, desrespeitovamente, e eu estou aqui ouvindo, aí toda hora ele responde. Em votação, em votação aparecer, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Registre-se os votos divergentes dos deputados Felipe Etietê e Tito Torres. Com a palavra, declaração de voto, deputado Tito Torres. Declaração de voto, primeiramente pediu o deputado Tito Torres, em seguida, vossa excelência. Senhor presidente, declaração de voto, mas, descortar um pouco das palavras do meu amigo, deputado Ulisses Gomes, quem respeito, admiro o seu trabalho em prol de Minas Gerais, mas, e discordar em dizer dos 12 anos que foram administrados pelo PSDB, foram 12 anos de crescimento de Minas Gerais, 12 anos de investimento, 12 anos de pagamento de salário em dia, 12 anos de pagamento de 10 terceiros em dia, 12 anos de obras, de estradas, postos de saúde, escolas, foram realmente 12 anos de muito trabalho vindos de um governo anterior que não cumpriu seus compromissos, que não investia em Minas Gerais e o Aécio assumiu em 2003, teve que fazer ajustes, cortou investimentos no seu início, mas depois no seu segundo mandato já houve maiores investimentos, o Anastasia com seus investimentos, Alberto Pinto Coelho fazendo investimentos e cuidando da carga tributária de Minas Gerais, fazendo com que Minas Gerais avançasse, e infelizmente em 12 anos do governo do PSDB em Minas Gerais não se houve praticamente nenhum investimento do governo federal em Minas Gerais, não se vê estradas feitas pelo governo federal que era o governo do PT na época, não houve um metro de metô construído em Belo Horizonte, não se conseguiu fazer nenhum ajuste de contas com o governo federal porque essa briga de lei Candir do que a União tem que brigar e devolver a Minas Gerais pagamento de dívida sempre foi discutido pelos governos anteriores, busca de diálogo para ver se resolvia alguma coisa. Infelizmente o governo do PT nunca ouviu os governantes de Minas Gerais, nunca fez investimentos, nunca tratou e nunca teve compromisso com Minas Gerais. Ex-presidente Dilma se diz de Minas Gerais, mas não vinha a Minas, não trazia investimentos, não cuidava realmente dos mineiros e a gente esperava isso. E hoje o governo do Fernando Pimentel tem que agradecer um pouco até como vossa excelência disse, do governo golpista, porque eu não votei no Michel Temer, acredito que você tenha votado no Michel Temer, mas ele tem feito a sua parte no governo federal e que se diz a respeito das dívidas dos estados com a União, dos recursos que a União vem trazendo para Minas Gerais. eu que sou de João Molevade, que trafego todas as semanas pela BR-381 com o governo da Dilma, governo do Lula, período eleitoral, punho algumas meia dúzia de máquina para trabalhar na estrada para ganhar voto. Ganhava os votos, acabava as obras. E o Michel Temer eu tenho que agradecer graças ao empenho do senador Anastasia, do senador Aécio Neves, que vem realmente continuando trabalhar por Minas Gerais, fazendo com que o governo federal cumpra os seus compromissos com Minas e vem trazendo os investimentos. A obra da 381 vem andando, está realmente seguindo e eu acredito que boa parte dessa estrada vai ser inaugurada ainda no governo do presidente Michel Temer. Que não votei nele, não sou a favor de algumas reformas que estão sendo feitas por eles, mas tenho que admitir, o presidente Temer tem um olhar diferenciado por Minas Gerais, o que não foi feito por Lula e Dilma nesses 16 anos, se eu não me engano, de governo do PT no Brasil. O PT, hein, Felipe Etier, que o orçamento de Minas Gerais, que era para ter sido votado em 2014, foi votado em 2015. Nós votamos o orçamento de 2015 do governador Pimentel, que havia anteriormente uma previsão da presidente Dilma de um crescimento do Brasil de 3%, você vai saber falar melhor do que eu, mas foi zero o crescimento do Brasil. Foi menos cinco. Menos cinco. Para você ter ideia. Então, não há orçamento que siga corretamente de acordo com os dados que vêm do governo federal. O governo federal sonhador, que era da presidente Dilma, e a gente vê realmente o Estado hoje pagando um pouco pela irresponsabilidade da presidente Dilma e do seu governo maquiando e fazendo as dificuldades que hoje o Brasil vive. Não foi o PSDB que deixou 13 milhões de brasileiros desempregados, foi o governo do PT que deixou. E nessa discussão a gente não vai acabar. Mas eu não ofendo a vossa excelência, o partido, acredito que o governo do Estado vem tentando, como os outros governos todos tentaram, em busca de recurso, só que a gente não acredita nesse recurso. Ele busca o recurso, não é, Felipe? Mas é um recurso que não vai vir. Como o Felipe disse, quem que vai investir num fundo imobiliário de um Estado quebrado? As empresas não estão conseguindo nem por conta própria, com o seu próprio esforço, conseguir ficar de portas abertas? Ele vai pegar o pouco do dinheiro que ele tem para investir num Estado que está sem credibilidade? Eu não acredito, nem um bi, eu acredito que esse Estado vai arrecadar. Mas algumas ações do governo têm sido positivas, entrega de veículos, bacana, vários municípios recebendo veículos, a gente precisa de mais investimento. Nós precisamos que o governo pague em dia os seus compromissos na área da saúde, que pague o ICMS em dia, que realmente cumpra os seus objetivos, não objetivos, mas pague as suas obrigações com os municípios mineiros. Hoje a gente conversa com alguns prefeitos, falou, deputado, só pede para pagar em dia o que nós temos de direito, que já está de bom tamanho. E a gente vem cobrando, vem debatendo, acredito que no ano que vem, um ano importante, um ano eleitoral, o governo vai se esforçar um pouco mais para cumprir com os municípios de Minas Gerais, com o ICMS, com o transporte escolar, com os investimentos na área da saúde, custeio, que os nossos hospitais de Minas Gerais estão clamando por esse recurso. Para declaração de voto, com a palavra o deputado Felipe Tiet. Eu quero saudar e cumprimentar o colega Ulisses, que foi primeiro secretário dessa casa, fez um bom mandato, eu o procurei várias vezes preocupado com o repasso da casa, com as questões financeiras, nunca para pedir nada para a minha pessoa, respeito ele, sim. não vi nenhuma palavra de baixo calão ou difamatória ou caluniosa contra aqui a minha fala dos partidos trabalhadores. Mas fico triste, ilustre deputado, que a vossa excelência tem o meu respeito, é de que o senhor não explicou esses 4,4 bilhões desse fundo que não vai existir, os 8 bilhões que são 14, 15 de déficit que vão ter, o crescimento da despesa corrente líquida do executivo acima do judiciário, acima do legislativo, acima do tribunal de contas. O senhor não explicou o problema de que não tem nenhuma previsão de reajuste para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais nesse orçamento desse jeito, os 30 bilhões para trás que já tem de déficit, eu falei tecnicamente mesmo, de forma irreverente, porque é um assunto às vezes chato para a população e que precisa ser compreendido que o cerne é a alma de tudo. Eu quero dizer ao senhor, você veja que bobagem que se fala aqui, esse tal de Fumpeng, Anastasia pegou um bilhão do Fumpeng. Está aí, ano passado, o governo do Estado de Minas Gerais, o Tesouro Municipal, arrecadou cinco bilhões de contribuição patronal e empregatícia e pagou de pensões 20 bilhões aos militares, aos professores, a todos os poderes, um déficit de 15 bilhões. O governo do Estado só o ano passado enfiou dinheiro do ICMS, do ITCD, do IPVA 15 vezes mais que esse um bilhão que Anastasia pegou no ano. Aí, na época, aqui é porque ele rapou o tacho e um outro grandão gritava aí, rapou o tacho? Um bilhão? O ano anterior, o Estado pegou 7 bilhões e 800 em 2015 do IPVA, do ITCD, que a Dó Maria paga na mobilete dela, na motinha dela, pegou o IPVA dela e usou para pagar os aposentados. O caixa é único. O duro é rapar o tacho de um bilhão e ter que pôr 7 bilhões e 800 em 2015, 15 bilhões em 2016. Agora, você imagina, Minas teve 80 e poucos bilhões de orçamento no ano de 2016 e um déficit de 15. E São Paulo, que teve um déficit de 17, com orçamento de mais de 210 bi. Tem duas vezes e meia mais receita do que Minas Gerais. Tem um Goiás a menos de município, o Estado de Goiás a menos de município, que são 600 e pouco contra 853. E gastou, com a previdência de déficit, 17 bi, com duas vezes e meia mais receita, com 210 contra 80 e poucos bilhões de Minas, que teve 15. Olha o tamanho do Rombo nas nossas contas. Disse isso ao governador Alckmin, inclusive, lá na Fieng, em reunião com ele. O senhor está reclamando do déficit, o senhor não viu de Minas, é quase caiu para trás. Regalou um oi, com o ossinho em cima do óculos, saiu para fora do óculos. Ficou calado para não falar nada do Pimentel, porque ele é muito educado, e deu a receita do assunto e mudou de assunto. Agora, a bomba foi armada por quem? O Odair disse, Aécio pegou em 2004 com 9 bi a folha de pagamento e Alberto entregou com 30 bi. Quem estava aqui armando a bomba? Servidor está ganhando pouco, servidor está ganhando pouco, servidor está ganhando pouco, porque se o PT vier, vai pagar mais, porque vocês são malvudados, os tucanos não gostam de servidor, o servidor precisa ser respeitado, porque nós da culta do PT vamos pagar mais, vamos pagar mais, vamos pagar mais, vamos pagar mais, vamos pagar mais. Esse era a vitrola ligada aqui o dia inteiro de dois cidadãos aí na tribuna da Assembleia. Eu estava, sabe aonde? Lá em Uberlândia, fazendo 18 mil casos e apartamento no último governo. E cinco mandatos de vereador. E nenhum processo da justiça, nenhuma denúncia de nada, soltei 500 mil de dólares, não tenho uma propina, não tenho uma ocupa, não tenho nada. E o seu partido, quando assumiu lá com o Jumar, Delfino, Marquim, Megabox, Companhia Ilimitada, Neivaldo e essa turma toda, me denunciaram até no fim do mundo. É bom que eu tenho o armário da idoneidade. Os processos tudo arquivados de zero, zero, dois inquéritos do Ministério Público Federal, dez denúncias do Ministério Público Federal, TCU, CGU, nada. Justiça Eleitoral, vários processos, perderam tudo. Então, na verdade, a gente, para poder falar, não pode sentar em cima do rabo e falar, não. Não tenho nada, nenhum inquéritozinho do Ministério Público Federal. Então, eu estou falando aqui do partido com aquela mesma autoridade, quando eu fiz uma CPI lá no DCE, em 1989, peguei a turma do PT roubando e saqueando o DCE da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou assim, desde aquela época, eu subi lá na mesa e joguei os documentos, falei, olha o desvio de dinheiro, dinheiro que é para pagar o aluguel do galpão, que é o centro cultural, gastando em tal lugar. Fizeram a calorada aqui, pegaram 800 caixas de serviço para a calorada. Isso é o pedido. Na hora de prestar a conta lá no diretor estudantil, levaram o pedido de 800. Eu liguei na Desbran, que era a firma da Abran, gastaram 300 caixas e surupiaram as outras 500. Então, isso aí, eu já sou antigo. Antigo nessa situação. Eu já conhecia o tal do Lula lá. Uma esperança. E eu combatei nem lá. Tanto é que eu não votei nem no Caçador de Marajá e nem no Torneio Mercânio no segundo turno. Eu até votei, conta vocês, para o Lula não ir para o segundo turno, eu votei no Brizola. Porque estava emparelhado, eu falei, eu voto útil para não deixar essa turma que eu sei o que elas vão fazer com o Brasil. E pumba no Brizola, no Brizola perdeu, o Lula foi para o segundo turno com o Caçador de Marajá e deu no que deu. E eu tenho um artigo escrito no jornal Correia e vai lá no arquivo público municipal, vocês vão ver lá o estudante, Felipe Etia, de Economia e Administração, escrito. Então, as minhas posturas, conto a vocês, é de longa data, não é de hoje, não. É da coerência da vida inteira, porque eu os conheço no berço da Universidade Federal de Berlândia. conheço no berço essa turma. E aí, eu não concordo com as propostas, nem com o horizonte de vida e nem com o modos operantes de vocês. E não concordo com vários... Então, responda por mim, não posso responder para o AES, para o Fulano, para o Ciclano, não estava aqui. Vocês têm que me cobrar e já me cobraram lá na prefeitura de Uberlândia, o que eu fiz na Câmara naqueles cinco mandatos consecutivos. Eu não tenho como vir falar isso aqui. E outra coisa, sobre o problema do carro foi o que o prefeito me disse, numa cidade pequenininha, falou assim, você quer me comprar com essa carrinha aí, mas eu não estou precisando de carro, vou pegar porque estão dando. Mas os 500 mil que me deram da saúde, eles têm que pagar, porque senão eu não voto a Deus, não. Isso que o prefeito falou, estou quieto aqui, mas venha aqui, mas saibam disso. Me pague a saúde, porque a saúde é o povo morrendo, é o que eu preciso, é o que me avalia lá, é o que me perturba. Então, tem que pagar os cinco, que vai para sete bilhões daqui uns dias, da saúde. Isso que é importante. Então, eu acho que essa bomba armada não foi armada por nós, foi armada por vocês aí na oposição, estumando o sindicato e o povo a pedir aumento e falando o que o Aécio Anastasia deu, que hoje o senhor Odair Cunha fala que é muito, está aqui no Jornal O Tempo, quem quiser ver o Jornal O Tempo, Jornal O Tempo, está aqui a matéria da entrevista dele, dizendo que a Aécio pega com nove bilhões e chega com trinta no governo do Alberto. E ele sai de trinta, eu completo a história do Felipe Tchê agora no governo Pimentel e vou entregar com cinquenta bi. Ponto. Devolvo a palavra à vossa excelência. respeitosamente, como sempre fiz aqui nessa comissão. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Não há matéria nova sobre a mesa, cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvoca as reuniões da grande comissão de hoje, às 14 horas e 30 minutos e também desconvocando às 18 horas e 30 minutos. Determina a laboratura da arte e encerra o trabalho. A próxima. a próxima.